Música Chegamos! Chegamos ao nosso dialogando número 86 Seria 87, eu quero fazer aqui um parênteses rapidinho Por que seria 87? Nós tivemos um autor, ele não conseguiu liberação da editura Então, nós tínhamos aí já na agenda a escritura Golda E deu tudo certo, né? Alguém pode perguntar, mas estava lá na programação Que haveria um outro autor, né? Infelizmente eu não consegui a agenda, né? Embora a gente já tinha marcado, mas a editura não liberou Bom, enfim, estamos aqui 86 edições, terceiro ano dialogando Meu amigo Juliano está aqui do lado, né? Com o Interf de Libras O professor Juliano, ele é uma pessoa branca Usa barba Está vestido de uma camisa polo De manga curta E o seu espaço tem ali o fundo branco, né? Eu, professor Reginaldo, sou uma pessoa preta De pele clara, uso óculos de grau Estou vestido aqui com a camiseta Do Dialogando com a Biblioteca O primeiro logotipo Do lado esquerdo Que são duas mãos, né? Uma encostada na outra Como se fosse asas e escrito no meio Libras em prática E do lado direito O logotipo da língua de sinais Aqui no meu ambiente Do lado direito tem o meu piano Do lado esquerdo As minhas almofadas Com as cores da bandeira Da comunidade surda E ao fundo A minha pequena estante A nossa estante Do Dialogando com a Biblioteca Que sempre Quando nós recebemos Ou eu mesmo, né? Faço essa Com muito carinho Eu disponibilizo livros Para o sorteio Só para lembrar No finalzinho, né? Depois que a Golda Nós tivermos o término Vamos fazer o sorteio Deste livro aqui Ciências Ensino de Ciências E Já na descrição Já tem o sorteio Para o mês de maio Deste livro aqui Educação Bilingue Nós tivemos, né? O professor Renato Esteve conosco Luiz Renato No mês passado E o sorteio Quem for o ganhador Deste exemplar Né? O professor Luiz Renato Vai enviar Para você Da casa dele E este daqui No finalzinho Nós vamos fazer o sorteio E você vai receber aí Vou postar Na terça-feira Né? Os que estavam Atrasados Já foram encaminhados Já deixe o seu like E compartilhe O nosso Dialogando com a Biblioteca Vamos ver quem está aqui? A Rosária Oi, boa tarde A todos Eu amo este Dialogando Obrigado, Rosária Eu amo este canal Vamos difundir aí A leitura Leituras E grandes autores Né? Aproveitando aqui O que Rosária disse Né? O nosso canal Eu tenho O objetivo De Difundir a língua brasileira De sinais Né? E o projeto Dialogando com a Biblioteca É convidar O maior número De autores Os quais Eu tenho Em minha biblioteca Ou às vezes Lançamentos Né? Livros Que são lançados Assim recentemente Eu lanço O convite Para o autor Se ele aceitar A gente agenda E trazemos eles aqui Para que possam Falar Da sua obra Do que ele pensou Como que foi Né? As razões Os porquês De ter escrito Aquela obra Né? A sua pesquisa Muitos autores Né? São poetas Independente do gênero Seja bem-vindo Ao Dialogando com a Biblioteca Agradeço o Juliano Mais uma vez Se você vai participar Agora Até no finalzinho Aqui embaixo Tem o link De inscrição Para você receber O certificado da live No seu e-mail Tá bom? Bom Esta edição Que nós vamos conversar Aqui com a Gouda Gouda Meir Nome diferente, né? Os lugares dos negros Na imagética de Militão É um exemplar Eu gosto de livro Assim, né? Que demora você ler Ou você gasta mais tempo Para ler E saboreia mais A comida, né? E É uma edição Da editora Apris Essa editora aí Se você se interessou Por esse título Por esse livro É maravilhoso, gente Olha Recomendo Que tenha dois Você usa um Deixa o outro Se estragar um Você vai ter o outro Façam isso A editora Apris Ela é parceira Aqui do canal Corre lá Agora Ou depois da live Já deixa aí Para Apitar no seu celular Entra no site Da editora Apris Já Escolhe o seu livro E no final da compra Se você colocar Libras em Prática 30 Você terá 30% De desconto No site Há muitos Centenas De livros Independente do gênero Tem muitos gêneros lá Livros Que falam Do universo Da surdez Da língua de sinais Você também pode Fazer essa seleção Escolher ali Os seus títulos E no final Conseguir 30% De desconto Tá bom? Muito bem Olha Eu fico muito feliz De poder estar Promovendo O canal gratuito E onde a gente Conversa com os autores Eu fico muito Muito feliz mesmo De poder Contratar Pessoas Que moram longe Autores Muitos autores De longe E eu tenho Essa honra De poder recebê-los É o que nós vamos fazer agora Chamar aqui a Golda Meir Vou deixar ela aqui No cantinho A gente vai fazer aquela Tem aquele roteiro A gente faz aquele Aquele chamado A Rosária diz que Eu amei a live do livro A menina que morava no sino Ah, que legal Do professor Foi a última live do ano passado Muito bem, Rosária Aí A Golda Meir Tudo bem, Golda? Boa tarde Boa tarde Muito bem Olha, seja bem-vindo Ao Dialogando com a Biblioteca Eu quero que Quem for assistir Possam aí Desfrutar Desse Desse livro Maravilhoso Gostei Gostei muito Mas nós queremos saber Quem é Golda Meir Gonçalves da Silva Conte um pouquinho Para nós Sobre a sua trajetória As suas experiências Como historiadora E poeta Que teve aí Uma poesia Você submeteu A um Lusófono Lá em Portugal Ficou em segundo lugar Poesia muito bonita Linda Eu já até salvei Aqui para mim Estava fazendo pesquisa Que a gente pesquisa o autor também E conta para nós Essa sua A parte historiadora Poeta Com a literatura De modo geral Fique à vontade Seja bem-vinda Muito obrigada Professora Agradeço muito o convite É uma honra Estar participando aqui Especialmente pelo público Que vai ter acesso Ao diálogo Que o meu livro propõe A pesquisa Que eu realizei Durante o mestrado de história Golda Meira É uma mulher Que foi para a escola Muito tarde Enfrentou muitas dificuldades Durante o início Da sua vida Vem de uma família Muito simples Muito humilde Que na maior parte Do tempo Trabalhava e não estudava Então eu fui para a escola Eu já era uma pessoa adulta Mas que sempre gostou muito De estudar De aprender E se dedicou a isso Durante esse percurso Eu pensei em muitas Possibilidades de carreira Mais lucrativas Inclusive Porque a gente sempre Pensa nisso Quando vai tomar a decisão De estudar Fazer um curso superior Mas a paixão A paixão que eu tenho Mesmo é pelas letras E pela história Pelas humanidades De um modo geral Então foi a isso Que eu me dediquei E a isso que eu quero Me dedicar sempre Embora isso nos traga Grandes desafios Profissionais Econômicos Inclusive Porque as carreiras Das licenciaturas E das humanidades Embora sejam fundamentais Para a sociedade Não tem nenhum reconhecimento Então isso provoca Muitos problemas Para a gente conseguir Realizar o trabalho Que as humanidades propõem Que as licenciaturas propõem Que é o diálogo Com a literatura Com a história Com os livros Com a pesquisa Então esses campos São sempre muito restritos Depois de me formar Eu decidi pesquisar O trabalho De história do Brasil A partir das imagens Buscando uma linguagem Mais voltada para as letras Que é a linguística Com elementos Métodos da linguística Porque eu fiz Três anos Da faculdade de artes Não pude concluir o curso Em virtude das dificuldades Do momento em que eu estudei Mas eu nunca Nunca me distanciei Dessa relação com as artes E a fotografia É uma das artes Que mais me atraem Assim como a literatura Voltei a estudar história Mas também quis conectar Essas outras experiências Que eu tive com as artes A pesquisa que eu ia realizar Então fiz a pesquisa Através das imagens fotográficas Obviamente o método histórico É diferenciado A gente trabalha Com questões um pouco mais técnicas Há uma preocupação maior Com a pesquisa das fontes Então eu transformei a fotografia Que era o meu objeto De paixão De interesse Numa fonte de pesquisa Para a história E trabalhei isso A partir da Metodologia linguística Trabalhei com a semiótica Para estruturar o livro E a pesquisa Eu trabalhei com as imagens De Augusto Militão de Azevedo Que é um fotógrafo Que é um fotógrafo do século XIX Que trabalhava na província de São Paulo E ele trabalha com uma fotografia diferenciada De Albert Henschel, por exemplo De Marco Ferrer Que pesquisa Que faz uma pesquisa um pouco mais temática Marco Ferrer trabalhava com os campos De atuação dos negros na sociedade Para atender a uma demanda do império E o Henschel Ele trabalhava com uma questão mais étnica Ele trabalhava os tipos étnicos brasileiros Dos povos negros que vieram para o Brasil A escolha do Militão Foi muito mais uma questão de qualificação mesmo Durante o mestrado E essa pesquisa Ela me trouxe muitos Muitos valores Que eu não tinha Porque Algumas pessoas na sociedade Pensam a história dos negros Como uma massa homogênea Que só tem uma característica E só tem uma condição disponível Naquele momento histórico E essa pesquisa me fez ver Que não era bem assim Eu estou fazendo uma faculdade de letras Tenho muito interesse Na linguagem de sinais, por exemplo Na relação da história com as letras Trabalho essas questões Já desde a minha formação em história E procuro sempre acrescentar Agregar essas outras relações Essa interdisciplinaridade Ao meu trabalho de pesquisa Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa Sobre fascismo Eu pretendo aplicar essa pesquisa Num processo de doutorado Talvez esse ano ou ano que vem Ainda não decidi E também trabalharei com elementos Da cultura pop Ou da cultura magética Para trabalhar a questão do fascismo No Brasil nesses últimos anos É uma pesquisa um pouco mais contemporânea Do que a anterior E eu escrevo poesia Não posso dizer que sou uma poeta Porque eu não publiquei nenhum trabalho integral ainda Eu tenho participado de alguns concursos De alguns eventos voltados para a poesia Tenho muito interesse na poesia Na verdade talvez da literatura Que mais me toca seja a escrita poética E ela sempre tem alguma relação também Com a história Porque o que me move São as questões sociais Então de modo geral A minha escrita tem alguma relação Com essas questões sociais Embora também tenha um lado romântico E tenha um lado de crítica também Que é muito forte em mim Eu vi as críticas É bastante alçado Geralmente a questão do meu trabalho Vai muito por esse ângulo Também tenho alguns interesses Em concluir essa faculdade de letras E trabalhar questões físicas Porque eu acho que o naturalismo físico Pode estruturar uma pesquisa Muito astuta sobre história e letras Porque eu acho que no final das contas Tudo é uma coisa só Se dividir em vários ramos E que a gente pode conectar De uma maneira bonita E muito prática Agora quanta pessoa Golda Meir Eu vou me descrever como você fez Para atender a demanda Do teu público também Eu não sou loura Mas eu estou com os cabelos Pintados de dourados Eu tenho um rosto meio oval Lábios mais ou menos finos Olhos pequenos Estou vestindo uma jaqueta preta E uma blusa preta por dentro Movimento muito as mãos Eu me comunico muito com as mãos De maneira muito instintiva Inclusive E tenho um sorriso um pouco torto Mas muito sincero também Então eu espero que essa conexão Com as pessoas que estão nos ouvindo Ou lendo O nosso diálogo Possa perceber em mim Alguém decidido A também me conectar Com todas as possibilidades de diálogo Inclusive com a linguagem de sinais Quando você comenta Obrigado Golda Quando você comenta Essa questão Do que você tem pesquisado agora O livro Ele retrata um período da história Mas você volta A sua atenção Com a perspectiva de escrever Sobre a parte mais nova Da sociedade A parte contemporânea E isso tudo faz uma relação mesmo Com a história A gente não consegue Registrar algo hoje Sem voltar no tempo Buscar alguma informação E no livro Eu achei Desde o começo Claro que eu não terminei De ler tudo Mas fiz uma leitura Gosto muito de fotografia E você traz aqui Uma parte De buscar na semiótica De fazer a leitura Das imagens Como que foi Para você Produzir esse material Escolher as imagens A relação Delas Com o modo temporal Hoje Na sua vida Por exemplo Como que foi Você Eu vou escrever O que eu vou pesquisar Que imagens Porque com certeza Você teve acesso A não Dezenas de imagens Mas centenas de imagens Para fazer essa seleção Quais foram as motivações Para que você pudesse Chegar nesse produto final A seleção das imagens Na verdade A seleção do tema Que eu ia pesquisar Mudou no meio do caminho Meu primeiro instinto Era pesquisar O discurso Sobre os negros fugidos Nos anúncios de jornal Que trabalham A descrição Desses negros Mas não a imagem real deles Não uma imagem fotográfica Não uma imagem desenhada Mas a descrição Que cria Constrói uma imagem Desses sujeitos Durante o período Da escravidão Mais para o final Da escravidão Entre a segunda metade Do século XVIII Início do XIX Esses sujeitos Eram descritos Era dito Que eles tinham Beijos largos Cabelo crespo Alguma marca De punição E assim por diante Então O meu primeiro O meu primeiro objeto O meu primeiro objetivo Era pesquisar Trabalhar com essa descrição Textual Sobre esses sujeitos E durante esse processo O meu orientador Diz Você já fez artes Você tem uma boa relação Com a questão das artes Se você quiser trabalhar A questão da fotografia Do século XIX Ou algum O objeto artístico Do século XIX Eu fiz um núcleo livre Durante a graduação com ele Sobre essa temática Eu acho que você pode se dar bem Acho que a pesquisa Poderia ser muito frutífera Então eu comecei a pesquisar Quais as possibilidades Imagéticas Que eu tinha Para trabalhar A questão do negro Durante o período de recorte Que era a segunda metade Do século XIX Eu trabalho com a história do Brasil A proposta inicial O grande campo Que eu exploro A história do Brasil E dentro da história do Brasil Eu escolhi trabalhar Com a questão dos negros Durante a escravidão De um modo geral Mas a questão dos negros Mais para o final do século XIX Que já é próximo Do processo de abolição E nesse período Há um grande acervo fotográfico Produzido naquele contexto Porque o imperador Era um fanático Era uma pessoa Que apreciava bastante A fotografia Produzia e incentivava A produção fotográfica Pousava para as fotografias Então foi construído Um acerto Talvez um dos maiores do mundo E o Museu Paulista Que no período Que eu estava fazendo a pesquisa Estava em processo de reforma Então eu não tive acesso Ao material físico A fotografia física Aos cadernos do militão E tudo mais Isso dificultou um pouco A minha pesquisa Nesse início de pesquisa Mas eu consegui Através dos meios digitais Graças a Deus por eles São muito úteis atualmente Para quem mora Fora do eixo Rio-São Paulo Eles me enviaram Esse material Um link de acesso A esse material Que está aberto A todos que quiserem pesquisar Então grandes fotógrafos Quase todo o acervo Do século XIX De São Paulo Está disponível No site do Museu Paulista Eram coleções particulares Mas que foram doadas Para o Museu Paulista Essa em específico Do militão Era da Fundação Roberto Marinho Foi doada para o Museu Paulista Para estar mais disponível Ao público Esse acesso é gratuito Se for dedicado Voltado para a pesquisa Para a pesquisa histórica Pesquisa linguística Artística Esse acesso é gratuito Eles garantem Esse acesso sem cobrar Porque se a gente for pagar Também O Instituto Moreira Salles Trabalha também com fotografia E eu pensava em pesquisar Três fotógrafos E não um Na minha pesquisa Que é o Renche O Marco Ferrer E o Militão Para criar um contraste Entre o tipo de produção De cada um deles E durante a pesquisa Eu descobri Que para o Instituto Moreira Salles Eu teria que pagar muito caro Para direitos autorais Dessas imagens Para Caso eu fosse publicar Ou se eu tivesse que Fazer alguma publicação Mesmo Em nível digital E isso criou Uma dificuldade para mim Então eu recebi A sugestão Da banca de qualificação Para fazer a pesquisa Voltada Mais voltada Para Um fotógrafo só Que facilitou também A questão da Questão financeira mesmo Eu escolhi o Militão Porque havia A disponibilidade do acervo Sem custos E quando eu fui publicar O livro também O Museu Paulista Abriu mão De qualquer direito autoral Para que a pesquisa Pudesse ser publicada Então isso ajudou muito E essa difusão Da pesquisa acadêmica É muito importante Porque tem muitos trabalhos Muito bons na academia Muitos pesquisadores Produzindo conteúdos Muito úteis Na sociedade Até mais do que o meu Inclusive E que não tem A possibilidade De publicação Para que essa obra Tenha um alcance maior Chegue a um público Mais amplo A editora Pris também facilita Bastante esse processo Porque existe Uma possibilidade De parceria Entre a Pris E os autores Para que os autores Publiquem Sem grandes custos E isso ajudou A minha pesquisa A ser realizada No que diz respeito A questões mais Políticas E estruturais Dos direitos autorais Voltados para essas imagens A seleção em si Do que eu iria pesquisar Nessas imagens do Militão Que ele tem mais de 16.611 Imagens registradas No Museu Paulista No Assemble do Museu Paulista Só dele? Só dele Só imagens dele Ele fotografou a sociedade paulista Naquele período Foram 25 anos De produção Dentro do estúdio fotográfico dele Depois de 1885 Ele começou a produzir Uma fotografia mais autônoma Fora do estúdio Mais específica E voltada para algum público Selecionado Mas durante 25 anos Ele fez uma produção de estúdio Atendendo a demanda De todos os setores sociais E isso é uma coisa Muito interessante Do trabalho dele Ele fazia uma fotografia de estúdio Que era uma fotografia De cunho social Para atender A demandas mais íntimas Que era para criar álbuns De retratos Para garantir o status Promoção de status social Até trabalhou algumas questões De fotografia para comércio Para fazer propaganda De alguns itens Mas o foco principal dele É a fotografia de estúdio Que tem uma esfera Um pouco mais íntima Que trata os sujeitos Em um ambiente mais íntimo Mais voltados para os próprios interesses Dos retratados Ele fez também O álbum fotográfico Comparativo de São Paulo Que são dois álbuns Na verdade Ele fez Com uma distância de 20 anos Entre um e outro E retratou as diferenças Da São Paulo Do início de 1960 E depois de 1880 Quais serão as diferenças Dessa sociedade Inicialmente eu pensei Trabalhar com esses alvos Com essas duas Para trabalhar a questão Da transformação Bóris Cossói até disse Que essa transformação Mostra uma São Paulo arcaica Para uma São Paulo moderna Em outras palavras Obviamente Mais específicas Daquele tempo Mas quando eu comecei A visualizar as imagens Dos negros Eu pensei É aqui que estão É aqui que está a questão Que mais me interessa Nessa pesquisa Que são os sujeitos em si Como eles se postam Diante da fotografia E o que essas fotografias Querem dizer sobre esses sujeitos Qual o propósito deles Para essa fotografia Da fotografia para o contexto E do fotógrafo Com esse tipo de público Em seu estúdio O que também não era comum Os negros eram Os povos negros De um modo geral Eram excluídos Dos direitos E dos acessos A maioria dos privilégios Vamos chamar assim Que a sociedade branca Especialmente classe Vou chamar de classe média Eu tive um professor Que deu esse nome Para a classe média Paulista naquele período Embora seja um anacronismo Mas uma classe média Que tinha um poder aquisitivo Um pouquinho maior Que o comum Então essas pessoas fotografadas Os negros fotografados Nesse período Obviamente tinham condição De ser fotografados Porque a fotografia Embora fosse nesse período Já de um custo Um pouco menor Porque tinha a carta de visite Que era uma forma mais barata De se produzir E de se vender fotografia Mas ainda assim Era um produto caro Em alguns documentos Que eu pude ler Às vezes era uma saca de feijão Uma saca de café O custo de uma fotografia Para um sujeito Que não tivesse Um mínimo de condição financeira Isso seria impossível Então isso mostra Que havia uma comunidade negra Em São Paulo Que tinha condições De se dar a fotografia Também revela Que nem todos os negros Naquele período Estavam sujeitos Submetidos a condições De precariedade econômica Havia uma diversidade De condições ali Porque em São Paulo Nós tínhamos Nesse período também Os negros libertos Que trabalhavam Por conta própria Produziam seus Vendiam seus produtos Prestavam serviços E esses sujeitos Conquistaram Uma independência financeira E alguns alcançaram Até mesmo a riqueza Conseguiram se destacar Realmente Economicamente Naquela sociedade O tratamento dado Por Militão É um tratamento igualitário Ele fotografa os negros Exatamente como ele Fotografa os brancos Isso também é uma questão Muito interessante E me chamou a atenção E por isso eu selecionei Esse trabalho E escolhi trabalhar Apenas com a fotografia De negros Embora eu faça Algumas pequenas comparações Entre quanto de fotografia De negros ele tem Quanto de fotografia De brancos Como eram retratados Os brancos Como eram retratados Os negros Nas suas pequenas diferenças Mas eram mínimas Porque o Militão Ele era um fotógrafo Que vinha da arte Ele era ator de teatro No Rio de Janeiro Se mudou para São Paulo E começou a produzir Fotografia em São Paulo Mas ele tinha uma Ele vem também De um contexto social Um pouco mais aberto Menos preconceituoso Menos racista Do que a grande maioria Dos fotógrafos Como o Hench Ou como o Marco Ferrer Por exemplo Que trabalhava E defendia a estrutura racial Posta naquele momento O Militão não contesta Mas também não defende Ele não faz uma fotografia Para defender Ou para promover Esse contexto escravista O que ele faz Na verdade É incluir esses sujeitos No contexto social Sem discriminar Exatamente em que lugar Eles estão colocados Dentro dessa estrutura jurídica E isso me fez decidir Pela fotografia dos negros Também me fez decidir Porque a questão da escravidão Sempre me incomodou Eu acho que A partir de 2014 Nós começamos a ver Como se dão Esses processos De opressão E de mudança De postura social Acho que a gente Está tendo A experiência prática Dessas transformações Desses momentos De transição Isso facilita um pouco A nossa compreensão De como nós chegamos A escravidão De como nós chegamos A certos Certas realidades Certos acontecimentos históricos Que para a gente Parecia impossível Como as pessoas entraram Como as pessoas concordaram Como as pessoas fizeram Então dá para ver Como as pessoas São levadas a certos contextos E como elas apoiam E concordam com ele Então é tudo uma trama Muito, muito sutil Não é uma coisa Violenta e agressiva E a fotografia Mostra exatamente Esse processo sutil De transformação É um contexto A gente Pegando aqui Algumas fotografias A gente acaba Como você disse Foto Até há pouco tempo Eram muito caras Para você revelar Demorava-se muito Você lançar a mão Ah, tirar foto É na câmera De um conhecido Porque Dependendo Eu particularmente Fui ter uma câmera fotográfica Em 99 E para tirar Uma foto Ali Na década de 90 Por exemplo A 3x4 Preta e branca Era muito caro Colorido Então Então Quando a gente Vê Nessas fotos Aqui As imagens São bem Legais E é sobre isso Que eu queria saber Goulda Dentro do contexto Você fala Sobre as Amas de leite No livro Que são as mulheres Negras Que exerciam A função De amamentar As crianças Os pequeninos Na época E aqui Na página 252 Você traz Apresenta Essa foto Que é uma montagem As fotografias 183 67 Né Quem Não vê se consegue Ver aqui Né É acessível Estou visto com ela Né A pessoa A mulher negra E a criança branca Né Ou A 67 Eu acho que é A criança Negra E a mulher branca Isso seria Uma falsa afinidade Desse afeto Entre o branco E o negro Será que a gente Né Você falando agora Como historiadora Né Será que isso Representa A nossa contemporaneidade É isso Será que está acontecendo No contexto educacional Você já presenciou Algo parecido Né Poxa Aquilo que tinha Naquela época Hoje tem Mas é disfarçado Né Você já percebeu isso? Eu percebo sim Essas conexões Ainda presentes Na nossa sociedade Né Hoje em dia Existe uma lei Uma regulação Que Traz Questões Muito importantes Sobre o racismo Inclusive Punição Ao racismo E A punição É uma forma De educação Obviamente A lei que regula Um estado social É muito importante Mas Também cria Subterfúgios Estratégias Dos racistas Para continuarem sendo racistas E atuando como racistas Na sociedade Então esses afetos Eles ainda se estabelecem Sim Dentro de um contexto De manipulação De sentimentos reais Né Eles nem sempre são Nas escolas A gente vê muito isso Você não pode ter Certas atitudes Mas naquelas Que não são observadas Ou perceptíveis Diretamente A gente percebe Num outro dia Não é uma questão De racial Mas num outro dia Uma professora Agrediu uma aluna Que tinha déficit De atenção Não tenho certeza Dentro da sala de aula Porque ela não respondeu Conforme a professora Achava que deveria Nós participamos Durante a graduação De um projeto De intervenção Nas escolas E nas escolas O que nós percebemos É que os alunos negros Que é a grande maioria Da escola pública Negros Que não tem Uma plena consciência Da sua negritude Que não tem Uma plena consciência Da sua africanidade Que são educados Para se acharem Brancos Então Essa educação Ela não é inclusiva Ela não é uma Assimilação Recíproca Eu aprendo Sobre a sua cultura Apreendo a sua cultura E você apreende a minha Não Ela é uma assim Você precisa se Embranquecer Nos seus comportamentos Até na sua aparência Nos seus modos De se vestir Nos seus modos De comportamento Em como o seu cabelo É posto Em como você usa O seu cabelo Porque isso Te torna mais Apreciável Menos Problemático Para a sociedade Porque se você usa Um cabelo Black tie Desculpa Black tie Não Black power Você cria Um contexto Que as pessoas Terão que aceitar O seu cabelo Black power E isso Nem sempre é aceito Especialmente Num contexto De escola Onde há uma diversidade Enorme De crianças E até adolescentes Educados De maneiras Tão diversas Porque essa primeira Educação Desses valores De respeito De aceitação Do próximo De diversidade Não é a escola Que ensina A escola Enriquece Esses valores Isso vem de casa Isso são os pais São os valores Dos pais Que são reproduzidos Presenciados Experienciados Por essas crianças Quando elas chegam Na escola Elas reproduzem Essas experiências Que elas têm Em família E fora da escola Dos espaços escolares Também em sociedade Não só na família Mas a família É o principal Então a gente percebe Esse racismo Dentro da escola Mas ele não é Um objeto da escola Ele é um objeto familiar Essa falsa Falsa Afeição E esse falso afeto Com os desiguais Com os diferentes Ele é presente Em todos os contextos Hoje muito mais Pelas questões legais Do que por qualquer outra Na minha opinião E também porque Se você Trata uma pessoa De maneira diferenciada E essa pessoa Essa pessoa pode se rebelar Porque existe Uma educação social Sobre a questão E ninguém quer rebeldes Acho que Há uma Dissimulação Exatamente como Eram as amas de leite Que eram forçadas A sentar lá E ficar meia hora Esperando uma fotografia Com um filho branco Às vezes o seu próprio filho Estava ao abandono Sendo subjugado Pelo sistema escravista Então que essas relações Entre as amas de leite E as crianças brancas Que elas cuidavam Amamentavam E desenvolviam sim Amor por elas Obviamente Porque eu acho Que é impossível Uma convivência Pacífica Não se desenvolver Através Do afeto Sejam esses afetos Positivos ou negativos Então essa ama de leite Poderia ter sim A revolta Mas em algum momento Essa conexão Com essa criança Existia Mas era com a criança Não com os pais da criança Nem com as obrigações Que essa criança gerava Porque ela estava ali Numa condição Que não era uma escolha Que era Que era uma subjugação Na verdade Às vezes As mulheres negras Pariam E eram afastadas Dos seus filhos Para amamentar Uma criança branca Como nós podemos acreditar Que essa mulher Não teria Em seus afetos Alguma contradição Algum paradoxo Que deixasse-as Muito contrariadas Com a situação atual Em que elas estavam Porque acho que No livro A Senzala Uma Flor O Robert Silentes Fala muito sobre isso Porque havia um pensamento Até 1970 De que não havia Laços familiares Afetivos Entre famílias negras Dentro do contexto Da escravidão Que esse contexto Impedia que essas pessoas Se relacionassem Afetivamente Entre si Familiarmente Entre si Que esses laços Fossem construídos Nesse espaço De escravidão Mas ele traz Exatamente Outra postura Outro ponto de vista Ele fala que Essas pessoas Se ligavam De maneira afetiva A seus filhos A seus cônjuges Embora esses cônjuges Não fossem oficiais Para os senhores Que os escravizavam Mas entre eles Na relação pessoal Entre eles Essas relações existiam Então imagina isso Uma mulher Sendo separada De seus filhos Para cuidar De filhos alheios Em algum atrito Com certeza Averia E exatamente Hoje é assim A grande maioria Das mulheres Que trabalham Fora de casa Das populações Negras E pobres Do Brasil Elas se separam Dos seus filhos Para cuidar De filhos alheios Geralmente Também estabelecido Nessa relação De homem branco Mulher branca Homem negro Mulher negra E é óbvio Que isso cria Alguns desafetos Nós temos visto Algumas situações Como essa O desembargador Que tem lá Uma criada Eu vou chamar assim Porque eu acho Que é assim Que eles estão tratando Aquela situação De estimação Ela é um membro Da família Mas ela não tem acesso A sua própria família A própria família Não consegue tirar ela Do ambiente Em que ele a colocou Porque ele é um homem Que tem poder de decisão E a justiça decidiu Que se ela quer Ela pode ficar lá Uma pessoa Que foi durante anos Praticamente a vida toda Criada Dentro de um contexto Familiar Que não era o seu Que era A empregada doméstica Dessa família E que só por essa família Dizer que ela era Parte da família Ela se aceita como tal Ela não se reconhece Em outro lugar Porque ela não conhece Em outro lugar Então as relações Familiares reais dela Que são com os parentes Os familiares Ela não existe Porque ela não teve Essa conexão com eles A única conexão afetiva Que ela tem Embora seja uma afeição Na minha opinião Manipulada E não real É com a família Desse desembargador Que continua Dentro dos rigores Da lei Explorando esses afetos Porque o afeto dela É real Mas será que o afeto Dessa família Por ela é real? Teriam eles Mantido ela Durante anos Sem nenhum pagamento Dentro de casa Fazendo todo o serviço Doméstico Se ela fosse mesmo Um membro da família? Eu acho que não Essa relação Só perde para as relações Entre homens e mulheres No que diz respeito Ao machismo Que a mulher é responsável Pelo trato doméstico Então Quando esse trato doméstico Sai da esfera Da mulher Da casa Da esposa Da mãe E vai para uma terceira pessoa Sem ser ressarcida Essa pessoa Sem ter reconhecimento Do vínculo empregatício Que existe entre elas Da relação de serviço De prestação de serviço Que existe entre elas Também é uma reprodução Do que acontecia Na escravidão Hoje menos? Talvez Ou talvez a gente saiba menos Sobre isso hoje Do que antes Porque a tendência É ignorarmos o fato Não que não aconteça Não que não esteja posto Na sociedade Toda hora Até ver Mostra um caso Que foi descoberto Revelado Ou seja Existem muitos casos Não revelados por aí Essas relações Continuam acontecendo Essa mulher não teve Filhos próprios Se teve Não pôde cuidar deles Cuidou dos filhos Do desembargador Então essa relação Ela continua assim A ama de leite Ainda existe Talvez ela não seja Uma mãe de leite Mas a ama Que cuida de filhos Ali é isso Com certeza Olha Você me Lembrou desse caso Triste Esse é apenas Um dos Um dos Nos últimos Acho que nos últimos Dois anos Apareceram pelo menos Uns três Quatro casos Que realmente A pessoa está lá E ela atua Está no meio Mas muitos falam Como você mesmo Comentou Ela faz parte Da nossa família Mas será que ela Se acha parte Da família As amas de leite No período Da escravidão Também eram Tratadas Como parte Da família Um objeto Familiar Uma pessoa Não um sujeito Familiar Mas um objeto Familiar Nesse aspecto Sim Se você for tratar Desumanizar Essa pessoa Ela faz parte Da sua família Assim como um objeto Mas não como um sujeito E o próprio sentimento Da pessoa Se perguntar Para ela Você se considera Pode ser Que até ela diga Que sim Porque Numa entrevista Ela disse que sim Numa entrevista Essa senhora Disse que sim Que quando Questionada No processo Houve um processo E ela foi questionada Pelo juiz Se ela gostaria De voltar Para a família dela Ela disse que sim Porque era a única família Que ela conhecia Então esse afeto Ele é real Nós podemos considerar Esse afeto Um afeto Honesto e sincero Da parte dela Do sentimento Sim Mas socialmente falando Não é Ela foi construída Uma estrutura De exploração Onde ela se sente Localizada E que ela nem percebe Que está sendo explorada É E passa A não ter mais Domínio de si mesmo Porque se sair Para onde vai Exatamente Mas tivemos um caso Também Outro dia De uma mulher Que foi Escravizada Mesmo Naquele caso Que ela foi escravizada Acho que durante 40 anos Ela viveu na casa De uma pessoa Acho que em Minas Gerais Se não me engano Eu não me lembro Exatamente dos dados Aqui pertinho É O caso dela é muito É assim É a É a escravidão Prolongada É a escravidão prolongada A prática escravista Prolongada Dentro dos nossos contextos Tem a liberdade De sair Mas continua preso lá Porque não tem Não constituiu família Né, Oguda? Não tem nenhuma Outra estrutura Que a sustente Né, nenhum Outro laço Que sustente A sua experiência social O único laço Que ela conhece É esse Com as amas de leite Provavelmente não eram diferentes Nós temos também Acho que trabalho Uma fotografia Onde uma criança É tirada Do seu ambiente E levada E levada para cuidar De uma outra criança Ela não é Ela é uma ama Mas não é uma ama De leite A criança brinca Com a outra criança Como se fosse um objeto E não uma pessoa Não um sujeito Né, ela é o cavalinho Da criança Na foto até Ela está posando Dessa maneira E nesse aspecto Há um processo De desumanização Total É uma coisificação Do sujeito mesmo Então as fotografias Do militão No geral Não mostram Essa coisificação O que ela tenta fazer É humanizar esses sujeitos Não que esses sujeitos Não sejam humanos Mas eles não eram tratados Como humanos Naquele período Eles não eram Respeitados como seres humanos Naquele período Naquele período Eles eram tratados como coisas Como animais Como objetos Como qualquer coisa Menos ser humano O que o militão faz É tratar esses sujeitos Como se eles fossem Naquele contexto Sujeitos humanos E tratados como tal Respeitados como tal Tanto que a fotografia dele Traz aspectos Para promover o status social Sempre bem vestidos Embora o bem vestido Seja questionável também Porque esses sujeitos Usam roupas Às vezes que não são deles Que são do estúdio Que na fotografia A gente percebe Que não é uma aparência real Que é uma construção de estúdio Mas que os sujeitos Que procuram essa fotografia Do militão Eles querem promover Uma aparência de liberdade Uma aparência de superação E isso fala do fotógrafo? Fala Porque nem todos os fotógrafos Se dispuseram a fazer Esse tipo de fotografia Mesmo o militão Durante uns 3, 4 anos Da sua produção fotográfica De estúdio No primeiro momento Quando ele era apenas sócio Da casa fotográfica Que ele representava Ele não fotografou negros Eu pelo menos Não encontrei nenhuma Tive a notícia De que o pesquisador Que veio depois de mim Encontrou 407 fotografias Então encontrou Algumas outras fotografias Que talvez até estejam Encaixadas nesse período Que eu não localizei No acervo Pode ser que esteja Então eu faço a ressalva De que não que não tenha acontecido De fato Mas se aconteceu Aconteceu minimamente Enquanto ele fotografou Em torno de mil fotografias De brancos No mesmo período Tinha 4, 5, 9, 12 Quando muito 40 fotos de negros Então era um público Pequeno Era um público restrito Com acesso A fotografia do militão Mas ele se dispunha A fazer essa fotografia E isso já fala muito Também Do fotógrafo Do intérprete Mas também fala Do contexto social De São Paulo Que possibilitava Aos negros Essa condição No Rio de Janeiro É ainda melhor No Rio de Janeiro A demanda social Por serviços E por produtos Que os brancos Não faziam Não realizavam Não tinham Fez com que A população negra Tivesse acesso A condições de vida Muito melhores Embora também Tenha um retrato De violência E de restrição Um pouco maior No Rio de Janeiro Do que em São Paulo Em São Paulo Era uma questão Mais voltada Para a econômica Se você comprasse A sua alforria Você tinha o direito De se virar Não era uma liberdade total Porque algumas alforrias Eram compradas Com a condição De que aquela pessoa Ficaria sujeita Ao seu senhor Enquanto aquele senhor Tivesse vida Ele seria Mais ou menos livre Mesmo tendo alforria Eu só vendo alforria Para você Se você assinar um contrativo Me dizendo Que você vai continuar Me servindo Mesmo sendo livre Então não era Uma liberdade total Você é meu Mas eu te solto Um pouquinho Você pode ir lá Prestar seu serviço Ganhar seu dinheiro Eu vou ganhar uma comissão Sobre o que você faz A comissão era geralmente Maior do que o valor Que quem realizava o trabalho Ganhava Mas ainda assim E a gente tem que admirar Porque nas condições Mais adversas possíveis As populações negras Do Brasil Conseguiram fazer Coisas extraordinárias Nós temos aí Nós temos aí Algumas pessoas Engenheiros Nesse livro Tem a Engomadeira Que com seu trabalho De engomar Construiu Uma riqueza Vou chamar assim Não sei se é a melhor palavra Mas uma riqueza Que sustentou Sua família E fedeu a ela Condições de comprar Outras pessoas escravizadas E libertar elas Na sua morte Então também Há um questionamento Muito grande Assim Ah mas eles Quando ficavam livres Iam lá e compravam Outros escravos Em algumas situações Era só para se sentir Livre de fato Porque você só era livre Se você fosse senhor Então para ser senhor Você tinha que ter um escravo Então essa relação De subjulgação Entre negros e negros Existia Mas de modo geral Eles libertavam Outros negros Comprando as suas cartas Para garantir Que eles não fossem Talvez submetidos A uma opressão Ainda maior Junto a seus senhores E em muitos casos Os negros Conseguiram liberdade assim E eles iam trabalhar E pagavam para esse negro A sua própria liberdade De uma maneira Um pouco mais justa Vamos chamar assim Porque existe a questão financeira Não é só uma questão social Existe a questão econômica Envolvida também Na escravidão Era uma contrapartida Era uma contrapartida A Josiane comentou aqui Eu estava pensando Não lembrava o estado Não sei se você viu No noticiário Do caso da mulher negra Que era surda Que é surda Lá em Santa Catarina E estava na casa Como escrava De pessoas De autoridades Lá no Rio Grande do Sul Ou melhor Lá no Sul Ela não conhecia Língua de sinais Entre outras coisas E se não me falha a memória Na reportagem Disse que A família Parece que Ela não quis ir para a escola Como assim Que ela não quis ir para a escola Ela não quis aprender Língua de sinais Como assim uma pessoa Não quer aprender A se comunicar Então teve aí Esse controle Falando Se colocar numa escola Ela vai ter essa liberdade Então ela ficou Foi um outro caso Também que nós tivemos Aí o Juliano Que está aqui atuando Ele perguntou lá Quando eu estava Na mediação O que você diz Das últimas notícias Sobre pessoas negras Vítimas De violência policial Nos Estados Unidos E aqui no Brasil Olha Essa questão É muito polêmica para mim Eu sou muito radical A respeito dessa questão Nas redes sociais Eu até me arrisco um pouco Eu acho Porque É nítido Que não é um racismo estrutural Não É um racismo Em todos os aspectos O racismo estrutural Ele existe? Ah, existe Mas ele é disfarçado Sobre muitos aspectos Ele tenta Na verdade Incluir Sem dar todos os direitos Esse racismo estrutural Faz isso Eu não quero que você Fique aborrecido Eu quero que você Seja obediente Então o racismo estrutural Tem essa característica De tornar os sujeitos Obedientes ao sistema Agora No caso da violência policial Com os negros Não É racismo Descarado Não tem Nenhum outro Nenhum outro termo Para associar a isso É racismo É assim O negro não tem direito A vida O negro não tem direito A direitos A direitos legais Constituídos Juridicamente O negro não tem direito A relações Ao espaço público Sem ser punido Sem ser sujeitado A toda sorte de violência E o que mais me espanta Da violência policial Contra negros É que a maior parte Dos policiais São negros Se for feita Uma pesquisa É É É É É Entre os grupos É Da polícia militar Principalmente Que atua nas ruas Que é outra questão Que eu acho Que não deveria existir A polícia militar Não que eu não seja A favor de uma polícia Que nos proteja Obviamente precisa ter Mas ela não pode ser militar Ela tem que saber lidar Com o civil Ela tem que ser civil Ela tem que ser voltada Para questões sociais Ela tem que ter uma política De atuação É Não de exército Não de guerra Mas de relações sociais Mais educativa Do que punitiva Com certeza Existem setores E questões Que exigem A atuação De uma polícia militar Existe Mas nós temos o exemplo Da Inglaterra Que não é o melhor Dos melhores Mas nós temos o exemplo Da Inglaterra Que a polícia civil Lida com o social Nem anda armada Justamente para evitar E ainda assim Acontecem Algumas barbaridades lá Não é Porque a tendência É achar que tudo é um risco Que tudo é uma ameaça Eu queria muito entender Como é o processo De formação Desses policiais Porque eu acho Que eles são formados Para achar que o negro É um inimigo Para achar que o negro É uma ameaça Eu acho que há uma educação Dos policiais No seu processo de formação Como policial Para atuar assim Porque eles são negros Eles vivem em comunidade Eles conhecem aquela realidade Eles sabem como é De modo geral A grande maioria Especialmente da polícia militar Talvez da polícia federal Talvez esses tenham tido Outras oportunidades Um pouco melhores Um pouco mais amplas Ou tenham tido Mesmo vivendo em comunidades Mas oportunidade de ter acesso A uma educação um pouco melhor Que dê a eles Condição de ter um trabalho Menos arriscado Menos perigoso Mas essas pessoas Chegam lá Às vezes Por exemplo Sai do jacarezinho E vai para a polícia militar É um membro da comunidade Sabe as realidades terríveis Que essa comunidade enfrenta Especialmente no que diz respeito Às questões raciais Se torna policial E volta para massacrar Entendeu? Mesmo o melhor policial Mesmo aquele que não é um criminoso Porque existem também Os fardados criminosos Que é uma grande maioria Especialmente no contexto Do Rio de Janeiro A gente vê Acho que no contexto de São Paulo Também a gente está vendo Que isso é muito real Em Goiás Onde eu vivo É muito real isso A polícia é muito Eu vou chamar a instituição Policial de muito corrupta Porque às vezes Alguns membros dessa polícia Não querem se envolver Mas não tem alternativa A não ser se envolver Então é uma questão institucional A instituição está Na minha opinião Completamente falida E é uma instituição racista Ela existe Para eliminar Qualquer possibilidade Dos negros De comunidades Dos negros pobres E dos negros De uma maneira geral Porque a gente vê isso acontecer Em restaurantes finos Em lugares da alta classe Isso não se restringe Às comunidades também Em qualquer lugar da rua Que você estiver Você corre risco Especialmente se a sua aparência Denotar as suas características étnicas Porque existe também Uma pequena A gente fala que a cor Não é o mais importante Mas a cor é que chama A cor e características físicas É que chama É que faz prestar atenção Entre um branquinho Outro dia Nós tivemos Acho que em Porto Alegre Se não me engano Também no sul É assustador O que está acontecendo no sul Um osso foi esfaqueado Um negro foi esfaqueado E ele se defendeu Ele tentou se defender E um branco esfaqueou A polícia chegou E prendeu O que foi esfaqueado Não sei se vocês ficaram sabendo Então, por quê? Mesmo com milhares de testemunhas Lá em volta Falando para os policiais Não, ele foi o atacado Ele foi a vítima Dessa situação Então a polícia é preparada Para conter a população negra Por quê? É a maioria Da população brasileira Porque a maioria é pobre São populações periféricas Ou de classes médias mais baixas De classes mais baixas Economicamente falando É a população que trabalha Porque nós saímos Do estado de escravidão Mas ainda continuamos escravos Todos nós Todo povo trabalhador É escravo É escravizado Porque você trabalha Para se sustentar Para o trabalho E não para viver O que você ganha Não te dá condição De ultrapassar O limite da sua profissão Não dá Você se sustenta Para se manter lá E para reproduzir Uma outra pessoa Que quando você não estiver mais Também possa fazer Esse mesmo trabalho Eles não querem Eu acho que a tentativa Principal da polícia Contra os negros É impedir a ascensão social É impedir que esses sujeitos Conquistem seus espaços Porque hoje estão estudando Hoje tem oportunidade De trabalho Hoje estão sendo dissociados Da criminalidade As suas expressões culturais Alcançaram o mundo As suas expressões artísticas Alcançaram o mundo Então a única forma Que o estado racista tem De manter esses sujeitos No lugar em que eles estão Submetidos A baixos salários A exploração A violência É não permitindo A sua ascensão social E você E alguns Algumas pessoas Com quem eu converso Sobre a questão Dizem que tem medo Por exemplo De eu ganhar dinheiro Mas eu continuo Na minha comunidade Porque fora da minha comunidade Eu sou sujeita A toda sorte de intempéries Eu não quero sair Da minha comunidade Porque lá eu estou seguro Entre os meus Começa a aparecer E se sair Sofre uma represália Você pode ver que o funk Ainda o samba O samba um pouco menos Porque o samba Alcançou uma população branca Alcançou o gosto De uma população branca Virou estandarte De propaganda do Brasil O samba Então Mas o funk O rap Essas linguagens Mais populares Que desceram Que vieram do morro Desceram para a sociedade Hoje em dia Estava falando de sala de aula Ontem com os professores E os colegas Antes a linguagem Culta Era a norma Chegava na universidade Se você não soubesse Você sofreria um pouco Porque era exigida Uma linguagem Chamada culta E agora não Agora bem o contrário Os filhinhos de papai Vamos chamar assim As patricinhas Estão todas utilizando A linguagem do morro A linguagem das periferias A linguagem das populações periféricas A linguagem dos marginalizados Dos discriminados De modo geral Porque nem sempre Eles estão na comunidade Também Nós temos uma ascensão Social e econômica Das populações negras No Brasil Que é muito feliz O que as mídias Tentam fazer É nos fazer pensar Que não Que essas pessoas Não estão lá Que elas não existem ali Porque elas existirem ali E incentiva os outros A quererem também A tomar esses espaços também Então essa A violência policial Eu acho que ela tem O trabalho O projeto E eu acho que é um projeto É um projeto de Estado Que a gente não sabe Exatamente quem cortei Nesse projeto De impedir a ascensão social De impedir que essas pessoas Ocupem seus espaços Espaços para os quais Elas já estão qualificadas Elas já têm condição de atuar Então a violência policial Ela não tem nenhum propósito De segurança A violência policial O único propósito dela É impedir a ascensão social Dos marginalizados E essa ascensão Seria uma concorrência A concorrência Eu estou aqui Você não pode chegar Onde eu estou Ou ultrapassar esse nível A gente percebe isso Muito assim Nas marcas Nas marcas famosas Outro dia Teve um regulício Da nada na internet A imagem Fazendo muito Tendo muito poder Então eu acho que Quanto mais se puder Utilizar a imagem Quanto mais as populações negras A cultura negra Pudesse manifestar a imagem Porque a imagem Ela tem um diálogo direto Com as pessoas De modo geral A fotografia As mídias Todo mundo critica As redes sociais Mas eu acho que as redes sociais São uma benção Elas precisam ser reguladas Na minha opinião Porque não pode ser Uma terra sem lei Obviamente Mas Dá alcance Dá espaço de difusão Para todas as ideias Bolas e massas Mas quem tem que discernir Sobre isso Somos nós Com uma educação adequada Com um preparo adequado Para viver em sociedade Com leis adequadas Para regular essas relações Não racistas Não leis racistas Então eu estava vendo As grandes marcas Louis Vuitton E assim por Jean de Goult Essas marcas todas aí Que começaram A ver seus produtos Nas mãos De pessoas que viviam No morro Por exemplo Aqui no Rio de Janeiro Quantas pessoas ali Tem E produtos originais Não são produtos Suas picadas não Não são cópias não E eles começaram A aumentar os preços E divulgaram a ideia Inclusive Para que os ricos Os muito ricos Soubessem que não Nós pretendemos Manter a exclusividade Com vocês Porque essas pessoas A única diferença Que elas têm De uma pessoa Que vive no morro Hoje em dia É o que ela pode pagar É o seu poder aquisitivo Porque antes Ela tinha intelectualidade Ela viajava Ela lia Ela tinha instrução Que essas pessoas Não tinham Então o diferencial dela Era esse Ela não precisava De muito mais Hoje em dia Essas pessoas Mesmo sem ter A facilidade de acesso Sem ter Essas possibilidades Tão fáceis Elas conseguem Por conta própria Conquistar esses espaços Então a única diferença Que esses sujeitos Muito ricos E fúteis Vou chamar assim Sem nenhuma cerimônia Tem Para se diferenciar Das outras pessoas Hoje em dia Não é mais o conhecimento Não é mais a inteligência Não é mais a competência Não é mais o que eles Adoram falar Nesse taque ao mérito Porque mérito Essas pessoas também tem É a aparência São produtos Que eu não posso pagar Por eles Então as marcas Estão garantindo A única distinção Que existe entre eles Porque se for num debate Por exemplo Intelectual É provável que eles percam Porque eles não têm Nenhuma experiência social Eles não têm Nenhuma experiência real Com a realidade Com a sociedade Em que eles vivem E com o contexto Porque eles vão lá Fazer turismo Eles não conhecem A realidade daqueles povos lá Por isso que a gente tem Essa ideia De que no estrangeiro Tudo é melhor Porque a primeira imagem Que nós temos Do estrangeiro Dos turistas estrangeiros Que foram para lá Se você for viver Nesses países Você perceberá Que a nossa realidade Não é esse bicho De sete cabeças Que a gente pinta aqui Que se pinta aqui Ah, o Brasil é um terror Geralmente isso sai da língua De um riquinho Que foi para a Inglaterra E ficou lá Vivendo de foco Com o dinheiro do papai Se ele for para lá Trabalhar Como a maioria das pessoas Que imigrantes fazem Eu garanto que ele terá Uma outra visão Da Inglaterra Ou de Paris Ou seja lá De onde for Então essa imagem Que eles construíram Que é superficial Que é como os afetos Entre a ama E o seu senhor De engenho Ou o seu senhorzinho Que ela amamentou E criou E não educou Porque a educação Não era dada pela ama A educação era uma educação racista O senhorzinho Que era amamentado pela ama Abraçado, acarinhado Afagado pela ama Era educado Para achar que essa ama Não era um sujeito Não era um ser humano Que ela poderia ser escravizada Sem nenhuma cerimônia Então esse amor E até que ponto Dessa criança que foi criada Mas que mantinha Essa mulher como escrava Mesmo depois da vida adulta Porque geralmente Essas relações Se perpetuavam Até a morte dessa mulher Enquanto ela tivesse Condições de trabalho Então esse senhorzinho Que foi tão amado Por essa ama Chegava à vida adulta E mantinha essa mulher Como escravizada Que afeto é esse Que afeto é esse Que não percebia A violência Que essa mulher sofria Ah, era o contexto Nós sempre desculpamos Tudo pelo contexto Nós justificamos As nossas atitudes Ah, mas é assim É assim mesmo É desse jeito mesmo Provavelmente naquela época Também se justificava É assim mesmo Não adianta reclamar É assim mesmo Nada é natural A gente constrói os contextos E a gente constrói os contextos Com decisões Que a gente toma A respeito De determinados temas Gente, olha O assunto fica gostoso E já chegamos Ao final da nossa live Quem ainda Não teve a oportunidade Corre lá no site Da editora Adquira o seu 30% de desconto Editora Pris Você vai receber aí Na sua casa Esse livro lindo Agora Eu fiquei Mais ainda feliz Quando a Golda Disse que Nos presentearia Né Golda? Será que eu sonhei? Não, né? Não Vamos fazer um sorteio Do livro Não é hoje Vamos encerrar o primeiro semestre De 2024 Sorteando esse livro Que lá no mês de julho Então Obrigada O link A partir de amanhã Ele vai estar disponível E você Corre lá Já se inscreve Para receber Da própria Golda Autografado Lá Na sua casa Tá bom? Em julho Nós vamos Tem esse presente Que a Golda Nos fez E você E você vai Poder Concorrer Ao sorteio Do livro Que daqui a pouco Eu vou fazer um Olha Golda Muito obrigado Pelo seu Pela sua exposição Por esse livro Magnífico Gostei muito Tô gostando Assim Fazendo leitura A gente começa a viajar Em muitas coisas De experiência Reais Por eu ser uma pessoa Uma pessoa preta A gente Vive Tem muita coisa Que não vai dar Eu não vou contar aqui Mas Você lê A gente acaba pensando Começa a refletir As razões Como você disse As mães de leite A questão da autoridade branca Então Para quem é preto Quem é negro No Brasil A gente tem esse Esse período De certa forma De sofrimento Em algum momento Da vida A gente teve Esbarrou Em alguém Que agiu De forma racista No trabalho Na rua mesmo Na escola Infelizmente A gente pensa Estava conversando Com um amigo Hoje A tecnologia A tecnologia A gente aumentou Tanto Expandiu tanto Hoje se fala Do multiverso Carro elétrico E as pessoas Ainda continuam Assim Deveria ser Ao contrário Vamos evoluir Com a tecnologia A medicina Avançada Ainda continuamos Com muitas doenças Gente que não quer Tomar vacina Doenças que estavam Praticamente Erradicadas Estão voltando Por falta de vacina Então muita coisa Que de modo geral A sociedade Tem evoluído Tecnologicamente Na medicina Mas cognitivamente Culturalmente Ou simplesmente Pela empatia Está numa decadência Terrível Não acompanhou A evolução Da humanidade De forma Tecnológica Médica Infelizmente E o trabalho De formiguinha É o trabalho De formiguinha É o trabalho De formiguinha Você escrevendo A gente lendo Trocando aqui E vai ser Um maior prazer Nas suas próximas Os próximos lançamentos A casa A porta A janela Da internet Vai estar aberta Para você Suas últimas Considerações Eu vou fazer Um pequeno resumo Do livro Para as pessoas Que tiverem interesse Esse livro Ele é dividido Em três etapas Eu divido Em três A estrutura Interna do livro É intérprete Interpretante E interpretado Nesses três capítulos Do livro Eu faço um diálogo No primeiro capítulo Com o intérprete Que é com Como o intérprete Retratou esses sujeitos Naquele período Considerando Esses contextos Que é de liberdade Porque é uma pré-abolição E considerando também A escravidão O sistema escravista Em atuação No momento No segundo capítulo Eu trabalho com a interpretante Que é apenas O contexto mesmo Esses sujeitos Estão ali Por alguma razão Que o contexto Impele esses sujeitos A estar Às vezes Em situação de liberdade Às vezes Em situação de sujeição Esses retratos Que eu trago Dentro desses capítulos Mostram um pouco As hierarquias As estruturas sociais Os diálogos Entre essas comunidades As relações Entre os sujeitos De um ou de outro Status social E no terceiro capítulo Eu trago mais Uma questão Voltada para O interpretado Dentro dessa fotografia Como ele se apresenta Com que intuito Ele se apresenta O propósito Dessa fotografia Para esse sujeito É em sociedade Que como eu disse Era de uma esfera Mais íntima Essas fotografias Eram realizadas Para esses sujeitos Presentearem alguém Ou para guardarem A memória de alguém Consigo Esses sujeitos Geralmente estavam Bem arranjados na foto Eram fotografias de estúdio Ou seja Eles eram preparados Para essa fotografia Mas em alguns momentos Essas fotografias Escapam ao desejo Do fotógrafo Do contexto E atendem A uma demanda Muito pessoal E expressam Uma característica Muito individual Do sujeito Nela retratado Então uma fotografia Que eu gostaria de falar Que é a dos senhores Seus escravos Onde tem um senhor Branco na frente Calçado e vestido Com dignidade Que era como Era chamado no período E cinco sujeitos Atrás negros Descalços Cada um com alguma Característica de vestimenta E física Esses sujeitos Atropelam a imagem Desse senhor Branco E se lançam Nessa imagem Então a gente olha Para a imagem Como se não Não como se estivesse Vendo um senhor de engenho Mas como se estivesse Vendo sujeitos Que estão ali E que não Se sujeitam A fotografia Então é uma fotografia Que retrata muito O contexto Que eu fotografei Que é de escravidão Sim Mas também Que é de superação Desse estado De escravidão E de um modo geral As fotografias do militão Trabalham essa questão Não da escravidão Mas da superação Da escravidão É sempre um momento Depois desse momento De escravidão Em que a fotografia Se realiza Ainda que o sujeito Que esteja sendo fotografado Seja escravizado Porque às vezes Os escravizados Também eram fotografados Eu trabalho nisso Utilizando uma metodologia Semiótica Então eu não exploro A fotografia em si O objeto fotográfico Mas a imagem fotográfica Como um texto E analiso isso A partir da semiótica Que é o estudo dos signos Eu analiso o vestimento O tipo do cabelo A posição do retrato Se era de corpo inteiro Meio corpo Se era de busto O tipo do olhar O tipo de gesto Que as pessoas têm Nessa fotografia E dialogo Essas questões todas Com a realidade social Que eles enfrentam Naquele momento Então há uma questão crítica No que diz respeito À escravidão Mas há também Uma apresentação De outros contextos Nessa realidade Espero que vocês leiam Que gostem Que questionem Tem o perfil do livro No livro O perfil onde você pode Acessar e questionar E me perguntar Estou totalmente aberta A esse diálogo Agradeço muito O convite do professor Acho que a página É brilhante Transforma um diálogo Que seria exclusivo Para alguns Em um diálogo Amplo E isso é maravilhoso Espero que esse público Venha dialogar Comigo também E espero ter condições Em algum Daqui a algum tempo De dialogar Diretamente com vocês Muito obrigado Golda Olha Quem quiser Já corre aí No site da Editora Apriz E você vai ter lá 30% de desconto Ao adquirir O livro da Golda E a partir de amanhã O link vai estar disponível Para você concorrer Ao sorteio Golda Muito obrigado Pela sua Explanação E espero Poder Revê-la Mais vezes Aqui no canal Você falou que está Planejando mais coisas Espero que a gente Possa divulgar mais Os seus trabalhos Agradecimento Eu gostaria de indicar Também a Elvete Editions Que é uma editora Que trabalha com poesia Com livros de literatura E romance Eu até passei para ela Os seus contatos Que tem uma publicação Bastante vasta E que tem a ideia O intuito de promover Também a cultura lusófona E eu acho que vocês Poderão construir Uma boa relação Também Porque ela tem Algumas publicações Na tua área de atuação Ah, que legal Editora Estamos aqui Golda Obrigado, viu? Muito obrigada a vocês Muito obrigada pelo convite Beijo Um abraço de Minas Um abraço de Goiás Tchau, tchau Tchau Bom, pessoal Então, tivemos aí No final do nosso Dialogando 86 Corre lá Adquira o seu livro Que você não vai A gente fica com medo Comprar livro, né? Será que é bom? Aí muitos vão pela capa A capa é bonita Será que o livro é bom? Não, né? Vale a pena Você não vai se arrepender Se fizer aquisição Dessa obra aqui Que tem Dá pano pra manga Pra você criar Outros artigos, né? Dá pra fazer Produções aí É... Riquíssimas Para o mês De julho Nós teremos O sorteio Deste livro Da Golda O link vai estar disponível A partir de amanhã Para o mês de maio Educação Bilingue O link já está disponível Aqui embaixo Pra você fazer A sua Inscrição E vamos partir Para o sorteio agora Desse livro aqui, olha Ensino de Ciência E inclusão escolar Esse aqui Está lacrado Da minha biblioteca Então Quem ganhar Vai receber na sua casa Gratuitamente Como eu sempre Tenho divulgado A gente abre o link E fica esperando Muita gente Porque não é gostoso Você Ah, recebeu um livro Gratuito Você não precisou Desembolsar nada Na sua casa É gostoso Eu sou apaixonado Por isso Mas Infelizmente Não sei se a pessoa A turma Perde a hora Esquece Nós tivemos Onze pessoas Apenas Que se inscreveram Então eu vou compartilhar A tela aqui com vocês Porque é interessante A gente deixar tudo gravado De modo Que depois Nós tenhamos Provas Coloquei o número Onze aqui E vou pegar o nome Das onze pessoas E vou colar aqui Então foi o Daniel Giovana Luzana Ana Lúcia Ebertiane Luana A Ebertiane Ela está em todas Gente Maria A Temes Rafael Ana Maria E a Rita de Cássia A dinâmica Para quem ainda não sabe É a seguinte Eu vou fazer o sorteio O nome que aparecer Vai ter que Se manifestar aqui no chat Ah, estou aqui Estou presente Se não Por exemplo Se o Daniel não se manifestar Eu passo para o seguinte Giovana Manifestou? Não Luzana E assim Até a Rita de Cássia Marinho Até a última pessoa Se ninguém se manifestar O livro fica guardado E passamos lá Joga ele lá para agosto Porque julho vai ter o da Golda Tá bom? Vamos lá Vamos clicar aqui Para fazer o sorteio Deixa eu ver como está aqui A janela Está grande Muito bem Então vou clicar aqui Vamos ver quem vai ganhar Sorteando Já temos aí Olha Quem foi o primeiro colocado Primeiro 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 Cadê aqui? Opa Primeiro colocado Foi a Luzana Olha Luzana Manifestou? Não Se não manifestou Eu vou passar para a Ana Maria Para o Daniel A Rita A Ana Lúcia E assim por diante Nessa sequência Tá bom? Se ninguém Se manifestou Eu vou Deixar o livro Para a próxima Sessão Do segundo semestre Lá no mês de agosto Por hoje é só Quero agradecer imensamente Você Que ficou até aqui Já deixa aí Se você não clicou No joinha Clica no joinha aí Siga a rede social Da Golda Está aqui Embaixo Temos lá A editora Apris Site da editora 30% de desconto E se você Tem aí Alguma atividade De acessibilidade Tem aqui O Juliano Está aqui Olha Siga o Juliano Lá nas redes sociais E hoje Nós não tivemos A presença Da nossa querida Professora Josiane Está aqui também O contato dela Que é um trabalho De acessibilidade Em Libras De qualidade Josiane Juliano Está aí Esse é o nosso papel De poder Difundir Língua de sinais Literatura De qualidade E apresentar Os autores Que talvez você Ainda não conheça Muito obrigado Beijo para todo mundo Feliz fim de sábado E um bom domingo Até a semana que vem Ah Lembrei aqui De um detalhe Não posso deixar De falar Espera aí 30 segundos Não deu 30 A semana que vem Dia 3 de maio Nós vamos conversar Com a professora Doutora Gildete Marinho Vai falar sobre Esse livro aqui Olha Libras Linguística Educação Ciência E saúde Próxima live Dia 3 de maio 7 e meia Esperamos vocês Beijão Tchau 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 Obrigado.